Olá, eu sou o Marcos e a gente vai encerrar as classes do Dungeon Call Classics, tá? Então hoje, como você viu, nós vamos para os Halflings, essa é a última classe do Dungeon Call Classics. É uma raça, mas você usa raça como classe, ou classe como raça, enfim. E nós vamos então aos pequeninos, aos pequetuchos aí, os Halflings, os pés peludos, tá? Bom, vamos ao livro aqui, depois a gente volta. Bom, então vamos agora aos Halflings, né? Os pequeninos, de pés peludos, inclusive aqui, ó, pé peludo. Aqui é o pé tão peludo que até sumiu no gramado. Um pezinho peludo também. Não dá para ver, ó, essa moça aqui tem um pé peludo. Mas aqui nós temos um pé peludo. Aqui, né? Vendo que eu tinha um pé peludo. E o Halfling furioso, olha, sangue dos olhos esse Halfling aqui, né? Enfim, vamos ao Halfling. Você é um homenzinho com grande apetite e uma casa confortável. Para onde pretende voltar assim que essa pequena aventura estiver completa. E, assim que estiver em casa, você não planeja sair nunca mais. As casas maiores podem gostar de sair em busca de ouro e glória, mas tudo que você deseja é uma panela cheia de ensopado. Uma casa aconchegante e um interlocutor agradável para a hora do chá. Halfling são modestos habitantes do campo que vivem em quietude e paz de forma ordenada. Sua pequena estatura e objetivos modestos os deixam escapar da atenção da maioria dos poderosos. Eles se mantêm isolados e apenas entram em contato com os outros quando são inadvertidamente atraídos para os assuntos das raças maiores. Raças maiores, entre aspas, tá? Como chamam os elfos, anões e humanos. Halflings preferem uma vida como fazendeiros, jardineiros, cervejeiros e outros ofícios simples. Os poucos que saem em aventuras são comerciantes e encrenqueiros que, de alguma forma, foram jogados para fora da natureza ordenada de suas vidas normais. Pontos de vida. O Halfling ganha 1 de 6 pontos de vida a cada nível. Eles são pequenos, mas sortudos. Proficiência com armas. Halflings preferem lutar com uma arma em cada mão. O Halfling é proficiente no uso de adaga, arco curto, azagaia, besta, cajado, clavo, espada curta, funda e machado. Halflings geralmente usa armadura. É muito mais seguro, sabe? Pegou? Aliamentos. Halflings valorizam comunidade, família e conexão. Eles são normalmente ordeiros ou, no máximo, neutros. Halflings caóticos e malinhos são extremamente raros. Esse aqui tem cara de ser uma forma caótica, hein? Não sei. Vale a impressão. Enfim. Lutar com duas armas. Halflings são mestres em lutar com duas armas, como explicado abaixo. Normalmente, lutar com duas armas depende da agilidade do personagem para ser efetivo. Veja a página 94 e 95. Chegaremos a isso. Sempre se considera que um Halfling tem no mínimo 16 de agilidade quando luta com duas armas. Isso significa que ele rola com menos um dado para seu primeiro e segundo ataque, baseando-se na cadeia de dados. Tipicamente, um D16 para seu primeiro ataque e um D16 para o segundo ataque. O Halfling pode lutar com duas armas de uma mão de tamanho igual, como dois machados ou duas espadas curtas. Ao contrário de outros personagens, quando o Halfling luta com duas armas, ele obtém um acerto crítico e um acerto automático em qualquer rolagem de 16 natural. Olha só você! Se o Halfling possui um valor de agilidade maior que 16, ele usa as regras normais de luta com duas armas para sua agilidade. Quando luta com duas armas, o Halfling obtém uma falha crítica somente quando ambos os dados resultarem em um. Olha esse Halfling aí! Tô falando pra você, esse cara é um psico. É um guerreiro nato. É, fica na fazendinha lá dando ninguém é só, né? Infravisão. Halflings moram em agradáveis casas escavadas no relvado sobre as colinas. Dessa forma, Halflings podem enxergar um escuro a até 9 metros. Pequenino. Halflings medam de 60 centímetros até 1 metro e 20. E os mais robustos não passam de 32 quilos. Esse tamanho diminuto permite que eles rastejem por passagens estreitas e por pequenos buracos. Lentidão. A movimentação básica por Halflings é de 6 metros e não 9 como os humanos. Ou seja, né? Humanos e elfos andam 9, Halflings e anões andam 6. Furtividade. Halflings são muito bons em esgueirar por aí. Eles recebem um bônus para andar em silêncio e se esconder nas sombras independente... Independente do seu nível, como mostra na tabela 1-18. Essa habilidade pode ser usada da mesma maneira que a habilidade dos ladrões. Amuleto de boa sorte. Halflings são notoriamente sortudos. Eles ganham bônus adicionais quando gastam sorte, como explicado a seguir. Primeiramente, um Halfling dobra o bônus de um sucesso de sorte. Para cada 1 ponto de sorte gasto, um Halfling ganha mais 2 de sua jogada. Em segundo lugar, diferente de outras classes, um Halfling recupera a sorte perdida de forma limitada. O valor de sorte dele é restaurado a cada noite por um número de pontos igual ao seu nível. Esse processo não pode elevar o valor de sorte além de seu máximo natural. O processo funciona de maneira similar à habilidade do ladrão descrita anteriormente. Em terceiro lugar, a sorte do Halfling pode passar para aqueles ao seu redor. Ele pode gastar sorte para ajudar seus aliados. O aliado em questão deve estar próximo e visível a ele. O Halfling pode agir fora da hora de iniciativa para queimar sorte e aplicar na rolagem do companheiro. Ele perde os pontos de sorte e o aliado recebe o benefício. O modificador de sorte do Halfling pode ser aplicado em qualquer jogada feita pelo aliado. Jogadas de ataque, rolagem de dano, jogadas de proteção, jogadas de conjuração, teste de habilidades ladinas e assim por diante. Note que a habilidade de amuleto de boa sorte se aplica a apenas um Halfling por grupo. Atrai-se sorte em ter um Halfling em um grupo de aventureiros, mas não se atrai mais sorte, mais sorte entre aspas, né? Em ter mais de um. Se múltiplos Halfs acompanharem um grupo de aventureiros, somente um deles conta com um amuleto de boa sorte. E isso não pode mudar por meio de reorganização ou separação do grupo. Olha só os que ele evitando a malandragem da sorte aqui. A sorte é uma coisa inconstante governada por deuses e mestres de jogo, e os jogadores seriam sábios em não tentar manipular o espírito desta regra. Linguagens. No primeiro nível, o Halfling sabe automaticamente o idioma comum, a língua racial dos Halflings e mais uma linguagem adicional determinada aleatoriamente. O Halfling conhece uma linguagem adicional para cada ponto significador de inteligência, conforme o apêndice L. Dados de ação. Os dados de ação dos Halflings podem ser usados para ataques ou testes de habilidade. Bom, e aqui praticamente concluímos o Halfling e as classes, né? Classes, raças aqui, tudo junto, né? Então, tabelas do Halfling, né? A gente tem aqui. Aqui a gente tem, então, a furtividade, ó. Também é uma tabela dessa de furtividade do Halfling. E Halfling, assim como os Elfos, ó, tem títulos somente para todos os aninhamentos. Então, um andarilho, dois explorador, três colecionador, quatro comandor e quinto sábio. E aqui nós temos um Halfling muito feliz, provavelmente um Halfling aventureiro, comendo em alguma taverna por aí no mundo. E aqui, já no caso, é, por meio que encerrando, né, essa parte das classes e raças, né? O Lorikimon, o ordeiro. Deduzo que o Lorik... Agora, o Lorikimon é o cara no cavalo? Ou o Lorikimon é esse aqui? Quem sabe o Lorikimon seja essa pessoa aqui em cima? Ou, de repente, o Lorikimon é esse cara aqui? Quem sabe? O que você acha aí do quem seria o Lorikimon nesta cena aqui? Bom, enfim. Enfim, esses foram os Halflings. Bom, isso aí. Isso aqui são os Halflings. Muito curioso, né? Porque, assim, tá lá ele plantando batatas e, de repente, mexeram com o cara. O cara simplesmente pega, então, a sua, sei lá, seus equipamentos ali. E quem tá num frenesinho, numa fúria, acaba com todo mundo. Achei muito bacana, porque, né, aquele Halfling pequenino, né, o fazendeiro. E, inclusive, isso faz muita alusão. Bom, pra mim, pelo menos, eu acho que faz, não sei se pra você faz, alusão ao Merry Pippin e o Sam, né? No caso, na hora do combate, que eles tão lá quietos na deles. Eles tão sempre na dele, mas na hora que pisar, eles realmente vão. Vão com tudo, inclusive, né? Então, você vê que a parte de combate deles é extremamente... Eu achei extremamente poderoso, no caso, né? Porque só tiram... O Merry Pippin tiraram um dos dois dados. As duas armas, né? Então, eu achei de veras curioso. Enfim, e todos os bônus. Achei que o lance de duas armas com ele é muito, muito, muito interessante. Muito interessante, tá? Geralmente, Halfling, às vezes, pode ser... Meu irmão gosta muito de Halfling, né? Mas, às vezes, pode ser colocado... Ah, o Halfling é pequeno, não sei o que é. Mas aí, ó... Não só isso, como quem joga desse sabe o quão importante é ter sorte, e o Amuleto de Boa Sorte, que é o Halfling, é absurdamente importante. Ele tem o dobro dos pontos e ainda pode gastar com os outros coisas que os outros não podem fazer com ninguém. Ele é o único que pode fazer e recupera mais rápido. Ou seja, o cara é o Amuleto. É literalmente... É como tá escrito ali, o Amuleto de Boa Sorte. É pra gente, é necessário. Eu quase chego a achar que o Clérigo e o Halfling são duas classes aí, dois personagens que são quase obrigatórios em qualquer grupo de DCC, tá? E tem que tomar cuidado, sempre proteger esses dois aí pra estar com o grupo e seguir adiante. Se você quer fazer uma longa campanha, aí fica a sugestão, a ideia de manter esses dois perto e protegidos. Bom, além disso, obviamente, ele tem a furtividade na questão do... Enfim, ele é um pequenino, né? Ele é pequeno, pode caber em lugares pequenos, obviamente. É furtivo. Enfim, toda a questão do Halfling, sim, que tem em vários outros sistemas. Eu lembro que a gente jogou, durante muitos anos, jogou o Dragon Last, né? Meu irmão gosta muito do cenário do Dragon Last. Jogou o Dragon Last e o Kander, né? Eu lembro que até era tão caótico o Kander. Aqui tem um quê disso, só um quêzinho só, né? Mas acho que tem muito mais os Hobbits, na verdade, do Tolkien, de qualquer outra coisa aqui, né? Enfim, acho bacana. Gostei bastante dos Pés Pelusos, né? E de como eles transformam-se de um fazendeiro para um psico ali com as... Ah, com a fúria, né? Com a fúria nos sanguinhos olhos ali do Halfling, tá? Mas enfim, terminamos então as classes. Essa é a última das classes que nós temos disponíveis, pelo menos no livro base, ok? Teve outros produtos que foram lançados aí, o Gong Farm Almanac, que tem outras coisas que vão surgir. E, obviamente, tem outros produtos que são feitos por terceira parte, não seja, por terceiros, a verdade, que criaram outras classes. Eu ouvi falar muito recentemente de uma classe de bardo. Eu gosto muito do bardo, né? De um cara que criou uma classe de bardo que está sendo bem comentada. Assim que eu terminar o livro, quem sabe a gente não caminha para alguma dessas coisas. Ou, brevemente, dá uma olhada no Gong Farm Almanac ou algum outro produto desses caras. Obviamente, eu vou entrar em aventuras também. Mas, estou me jantando como sempre, faço sempre muito empolgado aqui, tá? A gente tem que terminar de ler o livro ainda. Nós acabamos as classes, que é literalmente o começo, tá? Da criação do personagem. Criou o personagem aqui, você escolheu as classes. Ainda temos que entender como funcionam as habilidades, equipamentos, combate, magia, para a gente tentar concluir. E ainda tem bastante coisa. Enfim, caso você queira adquirir o livro, link é filiado aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, manda nos comentários que eu respondo vocês, ok? Bom, é isso. Então, eu fico por aqui. Curte o vídeo, inscreve no canal. E até a próxima. E até a próxima.